Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest, VIUR11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de renda urbana, teoricamente esse fundo está mais para o setor de educação do que de renda urbana, mas a tese do fundo, a ideia dele é que ele diversifique também para o setor de renda urbana, para ser um fundo híbrido. Na data em que eu gravo o vídeo, é um fundo que sofreu muito em razão dos últimos acontecimentos lá na região sul, a calamidade, a tragédia lá, após aquilo o fundo caiu mais do que o normal. Então atualmente ele está sendo negociado a R$ 6,55, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses quase 13%, bastante cuidado com esse yield elevado, muito disso se dá em razão de toda a queda do fundo, aí o dividend yield vai lá nas alturas. É um fundo que atualmente está sendo negociado a um PVP muito baixo, a 0,74, com 26% de desconto, que é um fundo com a liquidez diária mediana, na faixa de quase R$ 400 mil por dia. Ele vem com a desvalorização nos últimos 12 meses de 5%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Desde que esse fundo veio ao mercado, é um fundo que já vem com bastante dificuldade. Assim que ele foi listado, no mês 6 de 2021, na base R$ 10, ele já veio com dificuldades. Então ele veio numa queda livre, vindo ali próximo de R$ 7,00 a ser negociado. Ele vem despeicando desde o mês 6 de 2021 até fevereiro de 2022. Ficou lateralizado nessa faixa de valor até próximo ao período eleitoral de 2022. Durante as eleições, os fundos de tijolos deram uma boa crescida. Esse fundo bateu acima dos R$ 8,00, só que passou o período eleitoral, ele cai novamente, chegando ali a incríveis R$ 6,00. Depois disso, o fundo esboça uma boa recuperação, extrapolando novamente a barreira dos R$ 8,00, quase chegando a R$ 9,00. Ficou meio que lateralizado nessa faixa aqui dos R$ 8,00, até mais ou menos o início do ano. E aí, de lá para cá, o fundo teve um pico de queda, vindo a R$ 7,00, esboça uma recuperação, mas ele veio numa queda livre e após o anúncio dessas calamidades, a cota despencou para esse patamar de cotação atual, nessa faixa de R$ 6,55. Aqui embaixo a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome. O CNPJ é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é híbrido, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas e vacância, nós vamos deixar para ver dentro do relatório. É um fundo com pouco mais de R$ 54 mil cotistas e quase R$ 27 milhões de cotas emitidas. É um fundo que vale atualmente R$ 8,91 e ele possui um patrimônio atualmente de quase R$ 240 milhões. O último rendimento anunciado do fundo foi R$ 0,07, mas depois a gente vai ver esse valor arredondado aqui, o valor real do dividendo entregue. Aqui embaixo a gente vê sobre o yield médio do fundo. Então assim, cuidado, porque esse yield alto, muito dele aqui, próximo de 1%, acima de 0,8%, muito desse yield é em razão das cotas estarem descontadas. Se o fundo estivesse na sua base, o yield seria um pouco menor. O normal, aceitável, é algo mais na casa de 0,7%. Continuando aqui, a gente vê que nominalmente o dividendo meio que está estável nessa faixa de R$ 0,07 arredondados, mas é menos que isso um pouco. Então sim, essa oscilação de dividendos toda se dá em razão da queda das cotas. Então a gente vê o seguinte, que o fundo vinha entregando R$ 0,07,2, que se fosse na base R$ 100,00 seria R$ 0,72, e agora recentemente ele caiu para R$ 0,67. No dia 30 de abril, eles pagaram no dia 15 de maio. Como esse vídeo é gravado com duas semanas de antecedência, quando o vídeo for ao ar, muito provavelmente já vai ter sido anunciado os dividendos para maio, para pagar em junho. Aqui mais abaixo a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. É um fundo que tem dois anos de existência, e nos últimos dois anos o fundo já passou por momentos de uma rentabilidade altíssima. Mas recentemente, com essas duas quedas que eu mostrei no gráfico lá, aí a rentabilidade do fundo, mesmo o fundo estando bem depreciado, ele já pagou tanto o dividendo, que o dividendo ainda deixa o fundo com rentabilidade positiva. Então atualmente, uma rentabilidade que estava boa na casa, equiparando-se aos outros indicadores, atualmente vem com 11% de rentabilidade. O CDI do período 26, mesmo com toda a dificuldade do fundo, ele está superando a inflação do período, está com o IFIX 21% e o DIV 25%. Então pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o PIX, amuinvest.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de nos apoiar, torne-se membro aqui dos nossos canais. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. O clube de membros é a partir de R$0,10 por dia, R$2,99 por mês, que é um valor baratinho, mas que para o canal faz uma enorme diferença. Além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem é membro tem desconto na planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto, vai te ajudar a organizar os seus ativos, na sua declaração de imposto de renda, e ainda vai te dizer em qual ativo investir, tendo em vista que ela vai olhar qual ativo que está mais propício para investimento. Compre a planilha, porque comprando, você vai adquirir um ótimo produto, barato, acessível, com ótimas funcionalidades, e ainda nos apoia financeiramente. Recentemente, eu tenho tido uma procura bem interessante para ajuda na estruturação, aconselhamento, mentoria, barra consultoria. Esse é um serviço que eu quase não divulgo, mas tem tido uma procura interessante. Então, se você precisar de ajuda para organizar os seus ativos, fazer uma análise dos seus ativos, uma estruturação, coisas nesse sentido, manda uma mensagem para o meio do canal, amuinvest.com, que eu posso ver como tentar ajudá-lo aí. Por fim, nós contamos com e-books. Introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade. São e-books que vão agregar bastante no seu conhecimento, nos seus estudos. Além do mais, são baratos e acessíveis. Compre, porque adquirindo esses e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Muito, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório, inclusive, recente, que ainda já fala sobre essa problemática lá do Sul e os imóveis que o fundo possui, tá? Toda essa tragédia que vem acontecendo lá no Sul. Então, aqui a gente vê a gestão, o código do fundo. É um fundo que vale atualmente 8,86, e na data de fechamento ele sabe ser negociado a 7,14. A gente viu que ele está muito menos que isso, né? A Vinci, ele tem essas taxas aqui oscilantes, né? Então, o fundo hoje tem 54 mil cotistas. Até 500 milhões de patrimônio, ele paga 0,95 de taxa. Ele cobra, né? Então, atualmente, ele está nessa faixa aqui. À medida que o fundo for crescendo, a taxa vai regredindo, vai diminuindo. Além disso, o fundo cobra performance de 20% se ele bater a média de IPCA mais 6. Aqui ele traz alguns destaques do vídeo anualizado, do último dividendo, da cota patrimonial. Ele traz um comentário macro sobre questões tanto brasileiras quanto questões mundiais. Essa parte eu vou pular. E eu sugiro que se você quiser, dá uma pausa e vai lendo essa parte aqui com atenção. Eu vou passar aqui para baixo, que aí é onde a gestão fala sobre a questão da gravidade lá do Rio Grande do Sul. Então, ele fala o seguinte, ó. Diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, informamos que os ativos Anima Porto, Alegre, né? E Anima Canoas, ativos localizados no estado e que representam 45% do portfólio, não foram diretamente afetados pelas chuvas e, até o momento, não apresentam nenhum dano material à propriedade. Ambos estão servindo como base de operações na região. Então, inicialmente, as pessoas deveriam se preocupar primeiro com questões das pessoas, sabe? Do que se preocupar somente com, sabe? E as pessoas ficam desesperadas, olhando apenas para questões financeiras e tal. Então, e além disso, acabam saindo vendendo desesperados sem nem saber se, pelo menos, acredito eu que tenha sido isso. Pelo menos não tem nenhuma informação oficial dizendo que tem alguma inadimplência, algum risco de dívida, de problemática, sabe? Então, as pessoas observaram que o fundo tem uma exposição alta e já saíram vendendo como se fosse... Então, tem que esperar para saber o que vai acontecer e tudo, enfim. Aqui eles falam que a equipe de gestão continuará monitorando a situação e, caso haja qualquer alteração, vai atualizar os cotistas e o mercado em geral. Então, até então, não tem nada assim, com exceção, assim. Toda a gravidade, fisicamente, financeiramente, não afetou o fundo. Aqui o fundo traz a sua DRE e ele explica o seguinte, que o resultado do fundo em abril foi de 1 milhão e 795 mil, o que gerou ali 6 centavos dígitas de dízimo 7, né? Então, se você tiver só uma cota, você vai receber 100 centavos. Mas se você tiver duas cotas, você não vai receber 12. Redondando aqui, você acaba recebendo 13. A receita dos imóveis totalizou 2 milhões e 499 mil e o resultado financeiro foi de menos 516 mil, ou seja, tem alavancagem aqui, alavancagem alta. A distribuição de rendimentos referente a abril foi de 6 centavos, 6 centavos dígito 7. O fundo encerrou o mês após a distribuição de rendimentos com uma reserva de 7 centavos ainda. Então, como que gerou o resultado aqui? Em abril, o fundo teve 2 milhões e 499 mil, resultado financeiro menos 500 mil, por quê? Despesas com alavancagem, 574 mil e dinheiro parado em caixa, 58 mil. O fundo cobrou de taxas que vai para o bolso da gestão ali, 148 mil, entre gestão e administração. E aí a gente vai calcular na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Contudo, eu vou pegar por aqui, que é o acumulado do ano de 2024. Então, a gente vai pegar essas despesas aqui, frente ao total de receita que o fundo recebeu. Então, vamos calcular para ver o que isso está representando. 0,006 vezes 100, dividido por 0,089. Então, as despesas do fundo estão ali em 6,74%. No quesito de taxa, eu acho tudo algo bem tranquilo, bem interessante. Agora, preste atenção. Talvez isso seja um dos motivos que a guidance reduziu. Mais abaixo aqui, a gente vai ver essa guidance. Mas note, olha o quanto o fundo tinha de reserva, que é essa parte cinza lá no fundo, né? E olha o quanto essa reserva vem caindo, caindo, caindo. Então, o fundo atualmente está comendo a reserva para entregar esse dividendo que ele vem entregando. Então, note que o fundo já até reduziu as suas distribuições. A guidance era entre 0,072, e agora ela reduziu para 0,067, que é o que ele está distribuindo. E ele prevê que vai distribuir até o final do ano a guidance superior 0,072, que ele não está conseguindo entregar, ou a guidance inferior 0,66. Então, está entregando até mais próximo da banda inferior do que da banda superior. E continuando aqui no relatório, a gente vê sobre rentabilidade, essa parte eu costumo pular. E aí, a gente vê esse tipo de rentabilidade, eu tenho trazido agora um pouco mais, né? E aí, o fundo demonstra que ele vinha com rentabilidade interessante, mas recentemente, em razão dessas últimas quedas, né? Isso vem afetando o fundo e machucando bastante a rentabilidade dele. Continuando aqui, ele traz sobre negociações, essa parte eu também costumo pular. Agora, apesar de toda dificuldade, toda a problemática que o fundo vem enfrentando, ele vem com um número crescente do número de cotistas, saindo da base de 30 mil, para hoje na casa de 50 mil. Então, isso é interessante, né? Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre o portfólio do fundo. Então, seus imóveis atualmente valem 350 milhões. Ele tem mais quase 10 milhões em caixa. Contudo, ele tem uma alavancagem alta, 114 milhões de dívida. Isso aqui dá quase 30% de alavancagem, né? Então, é muito alto. Então, quando você tira isso do que ele tem em total, o patrimônio líquido sobra de 238 milhões. Então, a gente vê aqui, essas dívidas aqui do Facamp são bem pequenas, né? Frente ao patrimônio do fundo, 2 milhões e meio, 4 milhões e meio. E o estranho é que era para fevereiro de 2022, e essa outra para janeiro de 2023. Os dois eventos já passaram, né? Vamos ver se aqui embaixo ele fala. O pagamento ainda não foi efetuado por estar condicionado às condições precedentes estabelecidas no âmbito da aquisição. Então, deve estar com alguma problemática lá, por isso que não foi liquidado, né? Agora, por que esse aqui não foi esse aqui? Pode ser que esteja esperando para parar de liquidar os dois, né? E aí, o outro lá do Anima, aí sim, esse é uma alavancagem bem maior de 107 milhões aí. Outra coisa que me chama a atenção, eu acabei de fazer um vídeo do Vino, né? E eles trazem que, por exemplo, o quanto o fundo vai ter que gastar com alavancagem nesse ano de 2024, ó. 9,9 milhões e mais 4,7 milhões entre principal e juros. Só que se a gente for observar bem lá, ele estava gastando lá algo na casa... Vou voltar lá na DRE para a gente ver com exatidão, ó. Aqui na DRE, o fundo estava gastando 574 mil com a despesa financeira. Vou até arredondar para 600 mil. 600 mil em 12 meses vai dar 7 milhões e 200. Então, poxa, a conta não fecha, né? Assim, se for em relação a juros, dá muito mais que isso. E se for em relação ao principal, teoricamente, o que ele está separando ali não é suficiente para ele arcar com esse principal que ele tem que pagar, né? Então, isso aqui me chama a atenção, sabe? E aí, o ano que vem, teoricamente, aqui vai ter alguma redução, né? Mas depois volta a ficar crescente essa dívida do fundo. E se o fundo não conseguir fazer captações ou não conseguir vender imóveis com lucro, futuramente, a tendência é que a renda do fundo até diminua, tá? Talvez ele não consiga manter o patamar de entregas que ele está entregando. Então, já vou antecipando essas situações para você, se estiver se interessando pelo fundo, tomar cuidado para você não entrar no fundo somente pela renda que ele apresenta aí. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuita ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente você deixar o like aqui no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz uma enorme diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí, o que você achou do fundo até aqui? Nós ainda vamos voltar lá no relatório e ver mais informações a respeito do fundo. Você gostou das informações trazidas? Você tem esse fundo no seu portfólio ou teria esse fundo no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu tenho esse fundo no meu portfólio, mas note que eu, ultimamente eu tenho gostado de reforçar sobre isso, tá? Eu estou cagando, eu dou a mínima, eu não estou nem aí se você tem ou não tem um ativo. Para mim não faz a menor diferença. Eu tenho, estou avisando que eu tenho, aviso que não é para você comprar porque eu tenho, porque eu tento também ser o mais transparente possível, já estou trazendo diversos, diversos riscos que esse fundo carrega. Então, se você optar por ter o ativo, pelo menos entenda, não compre só por dividendo, não compre só porque o fundo está descontado e você acha que é uma oportunidade. Entenda os riscos aí que pode correr. O fundo tem diversos pontos de atenção. Ele tem alavancagem, liquidez baixa, ele está descontado, ele vai ter concentração, que eu vou mostrar já já para vocês, tem risco de ter queda de rendimento, ele está passando por dificuldades de cotação. Olha o tanto de situações. Mas eu tenho. E o fato de eu ter, não é que ele é bom ou ruim. E nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então, eu espero que esses nossos vídeos te ajudem na sua tomada de decisão, mas não vá pela cabeça dos outros. Veja se é algo que serve para você e só aí você faça a sua tomada de decisão. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias. E o nosso objetivo é chegar a mil inscritos e monetizar esse canal. Vá lá no canal e se inscreva. Já contamos ali com mais de 40. E a gente quer chegar a 50, 100, até que a gente consiga chegar aos mil inscritos. Então, nos ajude lá se inscrevendo. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente e compartilhe. Eu abro caixa de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório, a gente vê que o fundo vem mantendo o aluguel médio dele na faixa de R$ 27,00 por metro quadrado. A taxa de ocupação do fundo, que era de 100%, hoje vem em 97%, que é uma ocupação bacana, não é ruim. É um fundo que não vem enfrentando problemas de inadimplência. Então, os inquilinos tudo em dia. Mais abaixo aqui, a gente vê a defescação do portfólio. E aqui já vai uma situação. Eu, particularmente, um setor que eu não invisto ao setor de educação. Contudo, esse fundo aqui, ele é majoritariamente setor de educação. A imensa maioria dos seus devedores, até aqui, esse de 48%, esse de 19%, esse de 16%, são todos setor de educação. Ou seja, o fundo é basicamente educação. Mas por que eu investi nesse fundo? Infelizmente, não se esperava que fosse demorar tanta recuperação, que o cenário fosse tão ruim para os fundos imobiliários, esse fundo foi pego no contrapé e agora ele meio que está preso. Por quê? E se a cotação não sobe, ele não consegue captar e melhorar. Só que com a cotação do jeito que está, então sim, ele nem consegue mudar e fica meio que travado na situação que ele se encontra atualmente. Entendeu? Mas a própria gestão já alertou que eles pretendem diversificar, aumentar o leque. Mas enfim, eu tenho um ativo, não gosto dessa exposição no setor de educação, mas poxa, quando eu comprei, eu sabia disso. Não dá para eu reclamar. Entende? Então assim, eu espero que o fundo consiga futuramente, primeiro, diminuir toda essa concentração no único devedor, no único inquilino. Isso aqui para mim também é algo grave. Mas, como eu invisto para a perpetuidade, para o longo prazo, eu espero que os meus familiares dê continuidade nisso, continuem também investindo e assim por diante, então sem olhar para os próximos seis meses, um ano, dois anos, e sim olhando para cinco, dez, quinze, vinte anos, acredito que a gestão futuramente consiga fazer uma boa diversificação e aumentar o seu leque de imóveis e inquilinos. Atualmente o fundo tem 90% dos seus contratos de forma atípica, o que nesse atual momento é bom, porque mesmo que sejam essas concentrações, traz uma certa segurança para o fundo. 10% dos contratos são típicos. Eu prefiro hoje mais contratos típicos do que atípicos. E ele, como eu disse, 83% é de setor de educação. Eu espero que o fundo cada vez mais consiga outros segmentos. Ele tem 8% de saúde, 9% do varejo, ele tem uma boa diversificação geográfica, apesar de 48% no Rio Grande do Sul, 43% em São Paulo, 8% no Maranhão e 1% no Rio de Janeiro. Mais abaixo aqui a gente vê o Walt, que é o prazo médio dos seus contratos. Então, ele tem esse ano venceu ou vencendo 19% dos seus contratos. Então, vamos ver se vai ter mais saídas e tal. Então, nos outros anos para frente, quase não vai ser impactante. E lá em 2028, também não é algo tão assim, 8%. Só em 2033, mais 23%. E aí, 2036, mais 48%. Então, não é algo tão ruim assim esses contratos vim sendo aí, né? Aqui mais abaixo a gente vê as renovatórias também, as revisionais. E quando ocorrem revisionais, elas ocorrem mais em julho e dezembro. A maior parte dos contratos foram indexados a IPCA e 1,7% apenas a IGPM. Mais abaixo aqui a gente começa a ver sobre os imóveis, então aqui ele tem um mapa onde estão os imóveis. Está vendo aqui roxo, meio que laranja, verde e azul. Então, azul, Rio Grande do Sul. Então, quais imóveis em Rio Grande do Sul? São dois, o Anima Porto Alegre e o Anima Canoas. E como a gestão lá alertou, eles não foram impactados. O fundo é detentor de 100% do imóvel, os dois estão 100% ocupados. Mais abaixo aqui a gente vê os imóveis de São Paulo, a Anhanguera Campinas, Facamp, todos 100% ocupados. e também o imóvel lá da Vila Olímpia. Esse aqui é um imóvel para a área de saúde, para o Laboratório da ASA. Lá no Maranhão ele tem uma loja de rua, na verdade, todo isso aqui é lendo sobre, é uma loja que tem também em cima, embaixo, sabe? Ele tem alguns pavimentações. E no Rio de Janeiro ele tem essas lojas de rua também pequenininhas, estão locadas aí para americanas e a loja ao lado também que está locada. Tem dois imóveis pequenininhos. Em relação ao fundo são somente essas informações. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere lá no canal Mundo Notícias e se inscrever e nos ajudar na nossa meta. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON